Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Casada com Leonardo Lessa desde 2018, ela é mãe de Júlia e Joaquim, que fazem a alegria da mamãe diariamente. Apesar de ser conhecida como filha de Zezé de Camargo e Zilu Godoy, Camila Camargo tem uma carreira promissora na TV. Ela esteve no elenco de Carinha de Anjo, de 2016 a 2018, fez participação na novela Em Família 2014, além de ser inúmeras peças no currículo. Nas redes sociais, ela chama a atenção com sua rotina e mostra tudinho para os seus quase 2 milhões de seguidores. No começo do ano, ela expôs uma foto ao lado do maridão e desejou um ótimo ano. Viva a gente, meu amor! 2023 que nos segure porque vamos com tudo. Amo-te, disse ela nas redes sociais. Separação do Pais. Camila Camargo foi a responsável por revelar o que ninguém esperava do casamento dos seus pais. Como se sabe, Zezé e Zilu se separaram após 32 anos de união e a notícia caiu como uma bomba em cima do público na época. Mas Camila Camargo explicou que dentro de casa o clima já apontava para uma separação. Dentro de casa, a gente sabe como estão as coisas. Ninguém chegou e falou do nada. Nós já esperávamos, disse ela caras na época.